Fala galera, são muito vindos ao canal. Hoje o papo é relacionado ao programa de intercâmbio au pair, mas se você não vai ser au pair, não tem problema, porque como eu vou estar falando de bolsa de estudo, automaticamente vou falar de custo de estudos aqui um pouquinho, então vai ser útil para todo mundo que tem sequer o pequeno interesse de estudar alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Então fica por aqui, porque alguma dica vai contribuir para o seu conhecimento no assunto. Se você quer ser au pair, aqui no box de informação, aqui embaixo, tem link para curso de inglês completo, desde o básico, para você que quer vir para cá com o inglês bom, ou às vezes quer o inglês avançado para conseguir um desconto em alguma agência, e também tem aqui embaixo o link para um curso de inglês focado para au pair. Então super recomendo, não recomendo ninguém a vir com o inglês básico, 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 eu acho que não é prudente, então confere os links aqui, e não esquece de baixar o meu e-book gratuito para au pairs, que é um guia prático desde o iniciozinho, bem no iniciozinho do processo, até quando você estiver aqui e precisar fazer alguns pequenos passos, correr atrás do negócio, aquela correria que tem que fazer, então quando você chega aqui você tem que fazer algumas, então o meu e-book vai te ajudar realmente em todas as etapas do processo, e é de graça, então por que não baixar? Mas vou falar de dinheiro, de bolsa de estudo, na verdade. Se você não sabe, o programa de au pair, ele é um programa de intercâmbio de trabalho, eu não considero ele trabalho e estudo, mas nesse programa de intercâmbio de trabalho, você consegue nas suas horas vagas estudar, e o programa te dá uma bolsa de 500 dólares para usar no período de um ano, e isso é muito legal. O negócio da bolsa é que quando a gente está no Brasil, a gente acha que 500 dólares é muito, não é. Mas se você souber se planejar, principalmente na hora de escolher a família, de decidir pela cidade, você pode fazer muita coisa com essa bolsa de 500 dólares. Mas não só você vai ter essa bolsa de estudos de 500 dólares no ano, você também é obrigado a estudar 6 créditos. Se você não estuda esses 6 créditos, você não pode estender o programa, eu acho que você não ganha o certificado, enfim, tem uns roleis aí se você não completar esses 6 créditos, então esse é o requisito do programa, a partir do momento que eles te dão 500 dólares de bolsa, eles querem que você estude 6 créditos. E o que são créditos? No Brasil a gente usa hora-aula, aqui a gente usa hora-aula, carga horária, enfim, é a carga horária. Só que aqui a gente usa em créditos. 6 créditos não é uma regra, mas dependendo da instituição vai equivaler a 10, 12 horas de aula. Na minha época, a minha agência considerava, eu acho que 10 horas, quando era em college ou em universidade, mas eu acho que em outras instituições eram 12 horas. Nunca teve uma regra em relação à quantidade de horas e créditos. E por que a gente tem que saber essa quantidade de horas versus créditos? Porque a gente não pode, por causa do visto, de acordo com a lei, você estudar cursos que dão créditos, cursos acadêmicos, que fazem parte de um programa acadêmico, de um certificado, de uma graduação, enfim. Sempre conversa com a faculdade, caso você tenha algo muito específico que você quer cursar. E aí você pode estar pensando que 6 créditos não é muito, né? E 500 dólares parece um valor razoável. O negócio é, é caro estudar aqui. Caso você faça algum curso que seja cobrado por crédito, um crédito postulante internacional, onde eu estudo, por exemplo, é 300 dólares. Faz a conta. E aí como é que faz? Quem vem com uma au pair tem a opção de fazer um curso de inglês, se você quiser melhorar o seu inglês na parte mais teórica e tal, caso você não tenha ainda essa base gramatical e papapá. E muitos colleges, community colleges e universidades têm os cursos de ESL, de English as a Second Language. Tem uma, inclusive, um college aqui na minha cidade que ele tem inglês para au pairs. Eu acho que ele dá uns 3 e poucos créditos. Se você estiver em Seattle, é numa das Seattle colleges. Eu não sei se é na Central ou na North, mas é numa dessas. E você também pode estudar qualquer outra coisa que a bolsa cubra e que a gente aceite. Tem umas sessões nos colleges e universidades daqui dos Estados Unidos que é chamado Continuing Education. E são cursos que não são de crédito, não são cursos acadêmicos, mas tem uma gama enorme de opções dependendo da faculdade. E eles têm um custo mais barato, eles não te dão créditos e não vão te dar todos os créditos também. Eu, por exemplo, eu vim para Seattle. Aqui é ótimo para isso. Tem muita opção de cursos. E no college que eu fiz, que foi no North Seattle College, A gente, a gente nada, eu. Eu estudei uma aula de atuação básica, uma de improvisação, uma de escrita e uma vocacional. Tipo, o que fazer da sua vida, que foi muito legal, inclusive. Me foquei, me planejei para estudar assim que eu chegasse, porque eu queria já terminar com essa coisa de créditos. Para poder ter meu escadulo livre, para fazer o que eu quisesse, enfim. Terminei em 6 meses, eu fiz uma aula em um quarter, e aí no outro quarter eu fiz 3, foi. Nossa, gente, foi puxado, tá? Eu estava naquela faculdade a semana inteira. Só que cada aula foi aí uns 150 dólares. E eu fiz 4, ou seja, totalizou 600 dólares. Então, uma das coisas, quando você estiver fechando com a família, é perguntar se, caso você precise fazer mais aulas para completar os créditos, eles vão te ajudar com o valor? Porque eles não têm obrigação. Então, vai aí de ti, o quanto você faz questão que você não tire isso do seu bolso. Sei lá, eu acho que é algo válido você perguntar, porque não custa nada. No meu caso, a minha rosta, na época, já colocou no e-mail o que ia pagar, eu nem cheguei a perguntar, nem tinha pensado em perguntar isso. Mas se estudar é algo que é importante para você. Três diquinhas aqui agora para você não fazer merda em relação a esses créditos. Primeiro, antes de se matricular no curso, eu converso com a sua LCC. A agência não vai aceitar todo o curso, tá? Se for de universidade, qual é o dia que eles costumam aceitar? Mas se não for, é complicado. Então, eu literalmente mandei todos os links para a minha LCC. Pode esse? Pode esse? Eu enchi o saco dela. Mas ela me respondia. E pergunte por e-mail. Segundo, pergunta como que a sua agência vai calcular os créditos em relação à instituição que você vai fazer o curso. Para você ter uma noção de o quanto aquele investimento vai te trazer retorno em questão de créditos. Terceiro, se estudar é algo que você tem como objetivo aqui, eu não estou falando para escolher família por causa de cidade. Não é se fechar no ar, só vou para Nova York, só vou para Los Angeles, não. Mas a cidade tem que ser um fator em consideração se você quer estudar. Porque cidades menores não vão ter opção de curso. Você vai acabar fazendo só curso de inglês. Não tem nada contra. Não tem nenhum problema se fazer curso de inglês. Mas se você não quer fazer curso de inglês, você vai meio que desperdiçar 500 dólares. Tipo, eu não queria fazer curso de inglês, o meu inglês estava bom o suficiente, eu queria fazer outras aulas. Então, se eu não te passei vindo para um lugar onde tinha outras opções de aula, eu ia ficar muito perto da vida. Então, pesquise, sabe? Pergunta para a sua rocha se ela já teve au pair. Pergunta para a au pair o que ela estudou, onde ela estudou. Pesquise no Google's Colleges e, sei lá, universidades perto da casa, assim, na cidade. Cidades grandes sempre tem um community college perto. E vai na sessão de continuing education para você ver aí quais são as suas opções, dependendo dos seus custos. Agora, se você tem na cabeça que você não quer estudar, a gente acabou de se formar, não está nem aí para isso, não é o seu objetivo, se o inglês é bom, estudar para você não é importante at all. Existe uma coisa, ou pelo menos existia na minha época de au pair, que se chama au pair weekend. E o que são? São aulas, workshops, enfim, em algumas cidades que te dão os créditos em um fim de semana, ou parte dos créditos em um fim de semana. Eu acredito que a família tem que pagar pelo curso, eles não têm que pagar pela viagem. Então, dependendo de onde você mora, onde é a sua cidade, quando é a sua férias, enfim. Se você não quiser arcar com a viagem, daí, já não sei. Vai depender de onde você mora e onde os cursos são oferecidos. Pergunta para a sua LCC. Não sei se a agência tem como te mandar esse link antes que você vim para cá, ou se as outras au pairs tem aí, ou joga no Google, au pair weekend, e vê como funciona. Para você também já ter isso em mente, caso um desses programas te atraia, né? É uma opção aí, para quem está no final do ano também, e tem que conseguir os créditos rápido. É uma opção. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, que tem conteúdo diário lá sobre os Estados Unidos, vida, carreira, enfim. Se inscreve aqui no canal também, para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!